Boa tarde, começando mais um Radar e como sempre chegando pra ti de segunda a sexta às 6h30 da tarde e também na nossa reprise na madrugada aqui pela TVE RS. No programa de hoje tu confere a participação do Ian Ramil, ele passou pelo Radar no final de maio quando lançou seu disco Ian com download gratuito pela internet. Mas antes, um primeiro bloco com vozes femininas que marcaram o Radar no início do ano até agora. Começando com a Negafaia, depois com a Mari Martinez e Saltmates e Clarissa Mombelli fechando o bloco. Roda aí.